Bom dia pessoal, aqui eu estou plantando as novas rodinhas de flores que a minha sogra pegou no jardim. Aqui tem, aqui a gente chama de tibaca, é um negócio que dá no coqueiro. Eu queria aproveitar ele e fazer como se fosse um barco, só com suculentas. E tem umas florzinhas aqui que rama também, mas são lindas, olha que suculenta, bonita, cheia de brotinho. Gente, eu pesquisei o nome dessa, mas quando ia falar o nome, a internet caiu, mas não deu para saber. Esse daqui também, eu não sei o nome, mas quase parecida com essa. Aqui eu acho que é 11 horas, aqui também tem outro brotinho, aqui tem outra suculenta, vou pesquisar o nome dela. Gente, me desculpe no outro vídeo, porque eu não sei o nome das pontinhas que eu tenho aqui, eu vou pesquisar para botar. Mas quem souber o nome, deixa aí no comentário, por favor, agradeço. E aqui, ó, tem outro tipo, por causa do sol aqui. Ó, é outro tipo também, ele rama. Gente, eu vou enfiando aqui, não preciso saber onde precisa botar. É só ir colocando. Vou tirar aqui um pedacinho dele. Gente, me desculpe, mas eu só estou usando uma mão aqui, porque eu estou sozinha. Aí, para filmar e plantar as florzinhas aqui, está difícil. Ai, está saindo. Deixa eu ver, eu cortando aqui com a faca. Pronto, cortei. Vou enfiar assim na terra. Vou botar ele assim. Tem umas raizinhas dele ali. Quando ele ramar, ele vai ramar para baixo. Acho que eu vou botar isso aqui. Ai, gente, me desculpe. E como eu estava reparando na nossa lá, nossa, estava troncha. Estou ajeitando aqui a pontinha. Aqui tem outras, vários brotinhos. A gente pegou, é bem bonito. Quando eu for na praia, gente, eu moro aqui em Alagoas, Marechal. Aí, eu vou na praia do Francês. Aí, eu mostro você o jardim que tem lá. Eu achei bem lindo. Sou melhor aproveitar muito bem. E eu espero... Ó, gente, aqui tem uns brotinhos que eu botei na água e apodreceu. Eu não sabia se podia botar na água ou não. Olha, o negocinho aqui virou. Aqui, aos poucos, eu vou... Aqui não tem mais brotinho, não. Você está vendo aqui essa folhinha? É de suculenta. A folha dela é bem grossinha. Mas, não tem mais brotinho nela. Aqui, ó, tem outros brotinhos da Esquihama. Eu vou espalhando aqui. Gente, quando eu era pequena, eu ajudava muito a minha mãe no jardim. Ela tinha várias rosas bonitas. Vou cortar esse aqui. Vou enfiar aqui. Gente, minha barquinha está ficando linda. Aí, o que resta agora? Esses galhinhos aqui, ó, lindo. Eu acho que eu não vou botar aqui, não. Aqui já tem vários brotinhos, já. Deixa eu ver se tem algum broto aqui. Olha que tanta planta que a gente pegou, as galhinhas. O bom é que, quando a minha sogra pega os galhinhos, eles, quando a gente vai plantar, eles pegam. É muito legal isso. Tem gente que vai plantar e a plantinha não consegue viver, né? Morre. Aí fica lá, poxa, o que acontece com as plantinhas? Mas, gente, é só saber plantar, tá? Depois eu vou pesquisar. Tudo indo direitinho. Eu pego e passo pra vocês. Vou pegar aqui um galhinho desse que já está com a raiz. E vou cortar aqui, ó. Ai, minha, parece que minha faca não está servindo pra cortar. Vou plantar ele aqui. Tem algum cantinho aqui. Só procurar aqui direitinho. Vou botar esse brotinho, ó. Tirar esse brotinho daqui. Vou plantar essa vorezinha aqui. No cantinho. Pronto, esse brotinho aqui. Pronto. A raiz daqui que sobrou. Vou deixar aqui e depois eu vou ver o que eu faço com eles. Olha que minha barquinha linda, gente. Hoje ainda eu vou ajeitar um lugarzinho pra ela ficar. Ó, minhas plantinhas. Essa coisa aqui é um... Ah, não sei dizer o que era. A minha vizinha ia jogar. Eu peguei... Meu esposo disse que ia fazer um negócio com ela. Até agora eu não fiz. Eu peguei e botei minhas plantinhas. Ficou bem bonitinho. Ó, tudinho lá em cima. Tá lindo. Epa! Ó, gente. Aqui... A gente chama ele de mocego. Epa! Ele quer brincar aqui com a barquinha, mas não pode, senão vai derrubar aqui as galhinhas. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma gatinha. O nome dela é Castanha. Né, bichano? E uma cachorrinha chamada Lilo. Uma fofucha. Ela tá ali, ó. Bem escondidinha. Ó, dá pra ver? Lilo! Mamãe! Olha ela. Que linda. Dá olá, mamãe! Dá olá! Olha ela aqui, gente. O que é nosso? Falar com vocês. Tá tímida. Eu vou ver aqui o canto que eu vou botar elas, ok? Gente, por hoje só é isso. Mas na próxima, eu acho que vou na quinta-feira, na Floricultura, com a minha sogra, compro umas florzinhas. Gente, não reparem no vídeo que eu fiz, porque eu reaproveito as garrafas pets. Ó, eu recorto as caixinhas de leite pra fazer as moldinhas. Eu vou aproveitando, porque aqui a gente não queimar as garrafas, pra não poluir. Ali, ó, tem as potinhas de margarina. Eu reaproveito. E ali tem um vaso sanitário que eu... Eu não. Minha sogra plantou o pé de tomate. Gente, se for possível, vocês fazem isso também. Reaproveita as coisas pra não ficar jogando fora e não tá poluindo a terra, o ar. Deixa eu ver aqui o canto que ela pode ficar. Gente, eu tô com medo de derrubar ela. Tá tão bonita. Ai, olha, não tem mais nem canto pra botar. Olha os brotinhos aqui, ó. Olha, eu boto aqui já com essa onda. Gente, eu não sei. Pra enquanto, eu vou botar aqui nessa cadeira. Vou encaixar ela aqui bem direitinho. Vou pegar aqui essa parte dela que eu cortei pra não deixar ela cair. Depois eu procuro um cantinho pra ela. Gente, só isso até agora. Então, beijos. E até... Seja esquecendo. Deixa o seu like aí, se você gostou. Se tem alguma dúvida de como plantar as florzinhas que você achou bonito. Pede a sua amiga um galhinho. Bota na terra ou se não, bota na água pra criar raiz. Qualquer coisa é só deixar o comentário. Tá? Então, até mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.